Confira o Notícia Aleã e fique por dentro do que tem sido o destaque na Casa do Povo. A Aleã celebra os 200 anos da outorga da primeira Constituição Brasileira. No dia 25 de março de 1824, o Brasil outorgava sua primeira Constituição, que foi redigida após a Independência e esteve em vigência no período da Monarquia. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas falaram da importância da data e especialmente da relevância da Carta Magna. A Aleã realizou pela primeira vez a outorga da Medalha do Mérito Legislativo, o Coronel Jorge Teixeira. A cerimônia celebrou os 60 anos do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. A medalha é uma honraria concedida em homenagem aos militares de carreira das Forças Armadas, Forças Auxiliares e Autoridades Civis que, por dedicação, abnegação e capacidade profissional, tenham prestado bons serviços ao Amazonas e, em especial, aos CIGS. A Aleã também realizou uma sessão especial em homenagem ao primeiro ano de atuação da Procuradoria Especial da Mulher. A sessão especial foi requerida pela deputada Alessandra Campelo, presidente da Procuradoria. Durante o evento, foram entregues 28 placas de homenagem a autoridades que, ao longo destes últimos 12 meses, atuaram em parceria com a Procuradoria na defesa dos direitos das mulheres. Esse foi o Notícia Aleã.